Bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever para receber os melhores vídeos, ativar o sininho de notificações e curtir os vídeos. Bom olhar para você. Ira não aguenta mais os problemas que Orum causou a ira, a pessoa que machucou essa garota. Coisas que deveriam ter acontecido em primeiro lugar infelizmente estão acontecendo agora. Buda faz Orum parecer mais fraco para nós. Enquanto Orum foi apresentado a nós, ele foi apresentado como uma pessoa forte e inteligente, mas infelizmente não consegue administrar nenhuma crise no momento. Como Ira aceitou a escravidão desde a infância, ela sempre se manteve calada diante das torturas de Afif e Orum, mas isso não é mais importante que sua vida. Afif sempre esteve lá como uma ameaça para Ira, enquanto Orum sabia disso, mas nunca poderia proteger Ira. Orum sempre quis proteger Ira, mas o fez ficando em silêncio porque tinha medo de perdê-la. O coração de Ira é muito puro, então Orum deveria ter contado toda a verdade para Ira naquela época. Ira perdoaria Orum. Ele a perdoou assim como perdoou sua tia. Assim como Afif disse que as torturas de Orum acabaram, as torturas de Afif começaram. Afif faria o possível para matar Ira. Ele o fez e atirou em Ira com a arma que encontrou. Orum estava assistindo ao vídeo que encontrou naquele momento. Antes que pudesse experimentar sua alegria, ele correu em direção ao som de tiros de dentro. Ele também deixou o vídeo aberto. Quando Orum viu Ira caída no chão coberta de sangue, ele imediatamente a levou para o hospital. Orum estava em pânico com medo de perder Ira. Enquanto Orum escondia a verdade, ele nunca pensou que Ira pudesse morrer porque pensava que sempre a protegeria. Mas ele não podia fazer isso nem de Afif. Enquanto Ira está em cirurgia, Orum tem muitas oportunidades para pensar. Mas primeiro ele tem que possuir aquele vídeo porque as cobras estão correndo pela mansão. Se Ada entrar no quarto de Orum e de repente vir o vídeo, será mais difícil para Orum e Ira porque Priam e Ada se constraram o Aker. Talvez não matem o Aker, mas ele fará o possível para impedir que a mulher fale. Mas espero que não sejam necessários e que Orum não perca o vídeo. Orum está muito zangado porque Afif atirou em Ira. Ele acha que Afif deve prestar contas disso. Orum não poderia infligir violência à mãe. Ele acha que a solução mais inteligente seria denunciá-lo à polícia. Ele conta à polícia que Afif de Mira lhe atirou em minha esposa. Ao ouvir isso, a polícia vai até a mansão e prende Afif. Mesmo ali, Afif permite que ela seja algemada com toda a sua frieza. Os que estavam ali ficaram muito surpresos com essa situação porque não achavam que Orum trairia sua mãe. Mas Orum deu à polícia como punição. Afif será preso como vedade. É por isso que não o veremos por um tempo, mas não sei como será se ele não assistir ao vídeo durante esse tempo. Ira, por outro lado, não vai reclamar dele depois que ele sair do hospital, e Afif voltará para a mansão em pouco tempo. A questão mais importante aqui é possuir o vídeo de Orum e até obter uma cópia dele. Se Ada não vir o vídeo no quarto de Orum, ela se sentirá muito confortável. Além disso, eles se comportarão de maneira mais confortável sem ir a Afif na mansão. Mas espero que isso dure pouco tempo porque a condição deles está começando a ficar muito chata. É uma pena que eles venham para a mansão mais tarde e ajam como se fossem os donos da mansão, mas Orum revelará sua vulnerabilidade e os expulsará da mansão. Se você gostou dos vídeos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Cuide-se e até outros vídeos.